O que mais me dói é que esse salário, você não consegue comprar uma cesta básica realmente boa. Se você tiver um aluguel, você dificilmente vai conseguir pagar o aluguel. Quanto custa uma cesta básica? Tipo, por exemplo, saco de arroz, quando eu tava, tava 12 mil. 12 mil? E o salário mínimo é 32 mil? É. Internet, eu pagava 19 mil, Quanzas. 72 reais um saco de arroz. É, eu pagava 19 mil, Quanzas. 10 quilos ou de 5? Cara, 3 sacos de arroz, acabou o salário mínimo. Não, o arroz ainda é barato. Agora, óleo, açúcar. Carne. É caro. Mas também isso não é pra desmerecer o país. Eu amo Angola, só pra afirizar. Não, a gente fica triste pela questão da economia, né? A dificuldade que as pessoas passam. O maior atleta de Angola treina comigo. O Batista falou pra mim, Júlio. Coloca aí, coloca aí. Aquiles e Polua. Você já mostrou o jeito desse cara bom, Júlio. E ele é patrocinado pela Max. Ele é bodybuilder. Eu vi que a Max agora tá lá em Angola. Sim, tá lá em Angola. Ele representa a Max. E ano que vem eu quero trazer ele pro Brasil pra competir aqui. Cara, eu acho ele muito bom. Ele é muito bom. Ele tem umas pernas boas do caramba. É. Ô, Júlio, eu lembro dele, a gente tava em uma viagem e você tava acompanhando o vídeo dele, velho. Eu lembro. Eu lembro. Eu quero a finalização dele. A última foto de atualização é essa daqui, que ele tá com o braço aqui, tipo o Zizi aí, ó. A competição daquele que falta cinco semanas. O pai aí não tem nenhum suco? Cara, é de balde. É de balde? Onde que era a sua cidade aqui? O seu bairro aqui? É, bairro da luz. Duvido se eu achar meu prédio aí. Bairro da luz. Caramba. E? Essa região aí. Essa região aí. Cadê prédio? Tem algum prédio aí? Tem vários. Qual a sua rua? O nome da rua, é. Fala, manda pro Maurício pra não... É, vou mandar, vou mandar. Manda pelo WhatsApp. Não, não, não dá. Não tem Google Street aqui, ó. Ah, não tem Google Street? Não, não tem. Mas é essa região aí que você mora. É. Rua Guiné Bissau. O que que é, Maurício? Rua Guiné Bissau. Oi? Ali, ó. Cadê o campo? Isso, ele vai conseguir identificar se você chegar mais perto. Não, tem que ir à frente agora. Agora vai à frente. O meu prédio tá... Não, aí atrás. Vai à frente. Isso. Sabe esse prédio que tá um L? Um L? Caramba, mudou muito. É seu prédio ali? Caramba, ela tá asfaltada. Dá pra aproximar mais? Esse L aqui. Esse mais? Ponta da cidade aí? Aqui assim? Não. Ponta de grado. Esse prédio que tá à frente? Esse aqui. Atravessa a rua. Isso. Esse. Coloquei na tela pra galera. Caramba, mudou muito. Que legal, cara. Aqui ainda tá terra aqui na lateral. Avenida Paulo. É que aí atrás é uma praça. É a Caluma. É tipo a nossa 25 de março. Ah, você mora nessa região bem central. Aham, vivo aí. Ó, se for parecido com Adesababa... O quê? Adesababa. Isso é no região? Moçambique. Ah. Eu desci já em Adesababa. É? É. É assim, é muito parecido com como era o Brasil há 20 anos atrás. Sim, sim. Com relação ao que hoje se chama de comunidade, né? Sim. É bem parecido, mas há 20 anos atrás, né? Então, há 20 anos atrás, não era alvenaria como é hoje. Então, tinha muita lona, muita madeira. E eles moravam nesses casebres. Como é que é a cultura lá de academia? A galera vai pra academia lá, o Batista, ou não? O pessoal lá treina em casa. Treina em casa? Tem muita gente que vai... Muitos próprios pesos. Agora é sério, academia Angola só vai quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, treina em casa. Entendi. Tipo, por exemplo, o meu primo fazia... Adesababa Etiópia, desculpa. Fazia, sabe, o bloco? Pegava bloco, cimento, colocava num... Fazia os halteres de concreto. É, fazia isso lá em casa. E nós temos o shape inexplicável, que eu agora comecei a entender isso de shape. Agora eu entendo porque que meus primos não comiam muito e ficavam grandes. Gigante. Genética. Genética. Fator genético absurdo, cara. Ah, é forte. Aquela genética, a genética de lá é muito forte. Muito forte. Vamos lá, vamos lá. Você também quer ir? Vamos lá. Vamos levar pra Angola. Eu ia pra Angola. É? É, ano passado, esse ano, eu tinha um conference lá. É. Era em Angola? É em Angola. Foi? Foi mesmo? Cara, a gente teve um problema que a gente não pôde ir. Foi pandemia, não foi? Pandemia. A gente não pôde ir e tentaram jogar pra frente. Assim, não é fácil entrar na Angola, não, viu? Não. Não. Precisa de visto também, é. Eles não conseguiram ir porque foi protelando as datas, foram protelando, protelando, não conseguiram. Não é fácil. Não pense que entrar na Angola é igual, por exemplo, brasileiro entrar em Portugal. Não, não, não. Eu cheguei no consulado. Precisa de uma série de visto, tem consulado, tem autorização. Eu também precisei de visto pra entrar no Brasil. Precisa de visto. É, é o fair play, tá? Quando você é muito exigente com o país, você costuma se tornar exigente com o país de volta. Sim, sim. Mas eu precisava de visto e eu precisava de mil dólares pra entrar. Eu não sei se que era um misturo aqui, mas eu precisava de mil dólares e eu só tinha 200 dólares. O moço falou, não, não vai poder entrar. E já tinha, o voo já queria, já tava pra decolar. Mas só que graças a Deus eu consegui, houve um moço de boa fé, inclusive eu esqueci o nome dele e eu quero agradecer aqui, muito obrigado. Porque senão eu nunca ia vir pro Brasil, nunca ia vir. A gente também agradece ele. Ele chegou, pegou os 800 dólares e falou assim, toma aí, querido. Ih, pagaram? Não, ele deixou entrar com 200. Aí a seleção francesa aqui, tava a selecionar, o Julinho, o El, o... Tava a selecionar os jogadores aqui. Caralho, não entendi nada. Eu também não. Você não vai entender. Você tá fumando, né, filho? O gol. O gol.